E aí, quilombo, tudo bem? Eu sou a Luca e esse é o BD. Sim, nós estamos de cenário novo. Quem me segue no Instagram, no Twitter, sabe de todo o rolê da minha querida, amada Estante Nova. Se você não me segue nas redes sociais, vai lá me seguir. Estão aqui embaixo pra você. E aproveita e já se inscreve aqui no canal. Desce aqui, clica no inscrever-se, aciona o sininho e dá aquele nosso super querido joinha, a nossa curtida, pra poder dizer que, ó, eu quero conseguir no ar recebendo os vídeos da Luca, porque eu gosto. E hoje é um vídeo muito esperado. Muito, muito, muito esperado. Por quê? Nós vamos falar nada mais, nada menos de Pantera Negra. Obviamente, eu estou louca pra gravar esse vídeo, só que março, militância, política, de uma série de coisas, eu não consegui parar. E agora que eu estou conseguindo parar para falar com vocês sobre o Pantera Negra. E eu já te aviso, aqui nesse vídeo vai ter spoiler, mas vai ter muito spoiler. Então, se você não leu o quadrinho, se você não viu o filme, então, nem continua. Vai lá, faz esse rolê todo, aí volta e a gente conversa. Tá legal? Então solta essa vinheta que eu tô louca pra conversar com vocês. O Pantera Negra, ele surge em 1966 e já tem um monte de vídeo por aqui explicando como ele foi importante, porque ele é o primeiro super-herói negro. Até uma revistinha própria, ele abre espaço pra uma série de outros super-heróis negros na Marvel. E uma série de questões. A gente precisa localizar, porque, pra mim, é uma das coisas mais maravilhosas desse reboot que teve nos quadrinhos e no filme. A primeira coisa é que, mano, Pantera Negra não tinha a ver com o debate de direitos civis que estavam rolando efetivamente nos Estados Unidos naquele momento. Ele era o super-herói representativo. Representativo. Era uma forma de, obviamente, responder a uma série de questões e questionamentos que estavam rolando nos Estados Unidos sobre direitos civis. Mas, no seu arco, quando você vai ler os quadrinhos, vai ver os personagens, a gente vai ver quem era o Kilmongri, quem era o Tchala, o Tchaka, quem eram os arcos todos, eles não tinham essas densidades que a gente vê agora nessa nova era de Pantera Negra. Ele era o super-herói representativo, importantíssimo, mas o arco ali na década de 60 e 70 que abordava questões relativas aos impactos de direitos civis, diferenças de tática e estratégia dentro do movimento e uma série dessas coisas, era X-Men. Se você ainda não viu esse vídeo, tem aqui. Vou deixar no cardzinho e vou deixar aqui no box de descrição também pra você. Tem essa questão da nova era. Eu achei fantástico trazer para o quadrinho e para o universo Marvel essa pegada do que são os debates de diversidade, direito civil, a importância que as mulheres têm o Wakanda, a construção que o Tchala tem aos poucos, quando ele vai convivendo com gente que defende que o Wakanda tem que se abrir porque a vida da negritude pra fora de Wakanda, ela tá muito difícil, né? As passagens em o Auckland, se lá atrás o Pantera Negra não tinha nada a ver com os debates políticos organizados nos Estados Unidos, no filme isso se torna muito presente, porque, por exemplo, o Killmonger é de Auckland. E quem não sabe o que aconteceu no Auckland? Foi em Auckland que você tem toda a organização dos Panteras Negras nos anos 60 e 70. Gente, vamos parar de chamar o Killmonger de vilão, porque o Killmonger não é um vilão. Ele é no máximo um anti-herói do Tchala e ele ainda ajuda no percurso do arco do herói do Tchala a ele olhar efetivamente, justamente, o que é fundamental pra ele ir pra Guerra Infinita no próximo, na fase 4 da Marvel. O Killmonger e uma série de outros personagens ali eles ajudam o Tchala a olhar a importância que o Wakanda tem e qual a contribuição que o Wakanda tem a dar pro mundo nesse processo que tá chegando aí, que é a Guerra Infinita. Eu senti falta de alguma coisa que pra mim é essencial, inclusive por conta do que será daqui pra frente na fase 4 da Marvel e o que que tá acontecendo nos quadrinhos, entendeu? E aí é isso. Falei que vai ter spoiler pra caralho aqui. Ao mesmo tempo que o filme é ótimo por ele só, então você entende da onde vem o Tchala, o que é o Wakanda, tu entende a relação que isso tem com toda uma construção, uma mitologia que vem de África e a importância desse processo de abertura. Eu acho que existe um erro, porque é o seguinte, como o filme é muito bem resolvido entre si, ele tem muito pouca ligação com o processo restante do universo Marvel. E aí a gente, que superciviu representado no universo Marvel, vai pegar e não tem ligação e não sabe que o Wakanda vai ser fundamental no processo da Guerra Infinita. Ele já tá aparecendo em vários trailers, entendeu? Quem acompanha os quadrinhos sabe da importância que o Wakanda tem nesse processo aí, inclusive porque isso vai abrir uma crise em Wakanda, a ida do Pantera Negra pra Guerra Infinita, pra enfrentar o Thanos, vai sim gerar uma crise em Wakanda, né? A gente não pode esquecer isso. Essa ligação do Pantera Negra com o próximo Vingadores, que é o Guerra Infinita, que tá vindo aí, era fundamental, inclusive, pra preparar pros outros filmes do Pantera Negra, porque quais serão os outros arcos de Pantera Negra seriam utilizados? Gente, a gente tem aí as crises que se instauram em Wakanda, um grande debate sobre a questão de gênero dentro de Wakanda, inclusive com o Dora Milaje saindo, rompendo com o T'Challa, rompendo com o Dora Milaje e organizando o exército próprio de mulheres, fazendo todo um rolê ali, dominando o Jabari. Tem o processo armamentista de fora que se instaura na crise com a queda de Wakanda, né? Tem uma série de coisas aí que provavelmente devem vir em Guerra Infinita e que são subsídios pra gente poder ter um puta outro filme do Pantera Negra que com o Pantera Negra não estando assim tão fechado nesse universo, não aparecendo ligações com esse universo, de coisas que era muito legal a gente acompanhar pra não ficar perdido entre um filme e outro, que não tem. E isso me deixou muito preocupado. Guerra Infinita é a linha importante pra gente entender o que vai acontecer em Wakanda, entendeu? Porque Wakanda vai sucumbir, entendeu? Wakanda vai sucumbir. A Shuri vai assumir Wakanda e isso é uma coisa muito importante. É muito possível que num segundo Pantera Negra a gente veja um arco de Wakanda aonde parte das Dora Milaje dominam as Terras Jabari, aonde você vê uma Shuri muito, 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 muito amadurecida e certa do que deve fazer pra defender a sua própria nação e se juntar, né? Acho que isso é uma das coisas mais vantagens que tá acontecendo hoje nos arcos do quadrinho. Eu queria muito ver isso no cinema, mas assim, vocês não têm ideia o quanto eu queria ver isso no cinema. Eu quero saber se, por exemplo, ou nesse Guerra Infinita, ou na fase 4, a Shuri vai vestir ou não o uniforme do Pantera Negra, porque ela veste nos quadrinhos e isso é muito da hora. A Shuri tem um papel super importante no arco do Pantera Negra nessa nova era que nos filmes, nos próximos filmes, eles precisam aparecer aí de uma forma contundente. E aí, com essa não ligação direta com o que é o universo Marvel, a minha preocupação é toda uma gama de gente, toda uma gama aí de pessoas que estavam muito ansiosas pra assistir Pantera Negra por causa de questões relacionadas à representatividade. Não tão esperando Guerra Infinita. Não, foda-se Guerra Infinita, foda-se. Não, gente, tipo, a gente precisa saber o que acontece em Wakanda, sabe, gente? Tipo, Wakanda vence um cumbi mesmo? Ou Wakanda vai... O universo cinematográfico vai por outro lado que não dos quadrinhos? Essas preocupações eu tenho. Por quê? Porque, como eu falei, tipo, Pantera Negra, ele abre um outro patamar pra gente falar de produções afrofuturistas, né? Se você não sabe disso, eu vou tentar colocar aqui no box um vídeo muito legal sobre afrofuturismo e, provavelmente, eu vou tentar fazer algum vídeo falando sobre isso por aqui. E a gente ter uma noção de que este plot, este arco, ele é importante pra desenrolar do restante do universo Marvel, cinematográfico e quadrinhos, obviamente, nos gera um impulso de querer acompanhar melhor o que vai acontecer no cotidiano dos outros filmes, né? E acho que isso é um erro. Acho que foi um puta erro, e isso é um puta erro da Marvel mesmo, porque o filme tá gerando uma comissão gigantesca, tá sendo debatido no Brasil, tá rolando uma série de movimentações pra levar crianças pra assistirem esse filme, e aí as crianças, os adolescentes, e a gente não sabe que daqui a alguns meses tá estreando Guerra Infinita, e vai ter o Wakanda em Guerra Infinita, e vai definir uma série de coisas ali naquele negócio, entendeu? Pra um segundo Pantera Negra. Inclusive, podendo vir a gente perder alguns personagens que gostamos muito, né? Fica aí. É uma possibilidade que tem em Guerra Infinita. Vai se tornar um espaço importante dentro do universo Marvel. já tem se tornado dentro dos quadrinhos, não dá pra negar isso. Depois do que aconteceu da chegada de Thanos nos quadrinhos. A Terra, Wakanda, se tornou um espaço importante do desenvolvimento político e narrativo da Marvel em alguns quadrinhos. Mas eu tô muito empolgada, eu acho que todo mundo tem que ver quanto era negra. Acho que nós temos aí uma série de personagens maravilhosos a serem explorados. Obviamente, a minha personagem favorita é a Shuri, né? Já nos quadrinhos já era a Shuri, continua sendo muito em tudo quanto é lugar. E, tipo, quero ver muito a Shuri em Guerra Infinita pra ver como é que vai desenrolar uma série de coisas. Eu quero saber se ela vai usar, assim, o uniforme da Pantera Negra, de Pantera Negra. Eu quero ver como é que se vai desenvolver isso. Num Provável Pantera Negra 2. E eu quero ver o que isso vai significar pro resto da indústria. Porque a gente abriu uma porteira aí pra... Pô, DC, ia ser legal vocês produzirem um filme da hora do Ciborgue. Acho que abre aí pra gente poder pensar uma série de possibilidades de filmes afrofuturistas, de ficção científica, produzidos por negros, pensados por negros, protagonizados por negros. nesse momento. Abriu uma avenida. Isso é sério. Uma avenida gigantesca. E eu quero, assim, ver se a avenida ser tomada por cada vez mais produções, entendeu? Esse foi o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, vá aqui embaixo, se inscreva no canal, clica no sininho, ok? Curte, compartilha. Comenta aqui o que que... Se você tava esperando alguma coisa de Guerra Infinita. Se você sabia que Wakanda vai ter essa importância toda aí nos próximos filmes da Marvel. O que você tava esperando pra um provável Pantera Negra 2. Você já leu o quadrinho? O que que você tá achando desses quadrinhos? O que que vocês acharam desse reboot de Pantera Negra aí pra gente, né? Me segue nas redes sociais, porque a gente sempre tá comentando sobre uma série de coisas que também são debatidas aqui nesse vídeo, né? Nesse canal. E a gente se encontra novamente logo, logo. Mua!